Quando tiver aqui, se avisa, que aí eu vou perguntar aqui se eles me ouvem. Pessoal do YouTube, boa tarde. Está me ouvindo agora? O som está bom? Agora vai dar certo de verdade? Está rolando, gente? Está tudo bem? Então, vamos lá, né? Agora é de verdade. Está rolando. Uma luna disse que... É, também estou recebendo aqui que agora está rolando. Vamos lá, Bárbara. Desculpa. Já estou com vergonha. Vamos lá, gente. Bom, queria dizer primeiro que a gente está muito feliz, muito contente de ter a Bárbara aqui. Uma gratidão imensa dela ter topado com a parceria. Bárbara Karine Soares, senhora mãe, mulher negra cis, nordestina, professora, escritora, empresária, formada em Química pela UFBA, mestre e doutora em Ensino de Química pela UFBA, UF. Atualmente, professora de junta e vice-diretora do Instituto de Química da UFBA. Lembro permanente do corpo docente do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências. Líder do grupo de pesquisa Diversidade e Criticidade nas Ciências Naturais. Autora de livros, faz como Descolonizando os Saberes, Mulheres Negras na Ciência. Idealizadora, sócia e consultora pedagógica da Escola Afro-Brasileira Maria Filipe. Influenciadora digital nas páginas Descolonizando os Saberes, Instagram, e uma intelectual diferentona do YouTube. Muito obrigada, Bárbara. Palavra é toda sua. Mil desculpas pelo esse atropelo no início. Olá, tranquilo. Fico muito exaljeada com a apresentação da Gabi. Agradeço muito o convite. Muito feliz, muito honrado de estar aqui hoje com vocês. Quero saudar toda a comunidade do FRJ. Toda a comunidade docente, estudantes, técnicos administrativos, profissionais especializados. Saudar também a comunidade aqui do Residência Pedagógica, que eu sei que também tem professores e professoras da educação básica externas ao Instituto Federal. Então, deixar aqui o meu abraço a cada uma de vocês. E dizer que nossa conversa aqui hoje vai ser um diálogo sobre a formação de professores e professoras, a partir dessa premissa da diversidade, que eu vou tentar parar um pouco na minha própria trajetória. Bom, eu sou uma mulher nordestina, fui aqui apresentada, do estado da Bahia, na cidade de Salvador. Isso é muito importante para a gente não achar... Às vezes o pessoal fala assim, Ah, vocês aí do norte, né? Não entendem bem o que é norte e nordeste, não entendem bem o que é Bahia, o que é Criaui, o que é Paraíba, Ceará, enfim. Então, temos um conjunto muito diverso aqui em cima, né? E Salvador é a cidade mais negra do mundo, fora do continente africano. Temos aqui em Salvador cerca de 84% de população negra. E dentro dessa grande população negra, o que a gente mais tem são mulheres. A rigor, a rigor, que é extremamente reduzido quantitativamente nessa cidade, são homens brancos. A gente tem aqui em Salvador 6% de homens brancos. E o mais interessante disso tudo é que essa população diminuta da cidade é a população que controla toda a cidade. Então, são os homens brancos que dominam todos os espaços de poder só terapolitanos, né? Então, a mídia televisiva, a cena cultural, os blocos de axé, são os donos dos camarotes, são os donos das empreiteiras, os dirigentes das empresas, os reitores das universidades, especificamente na minha universidade, na UFMA. Nós tivemos um total de 18 reitores, dos quais duas foram mulheres, 16 homens e todas pessoas brancas. As profeitorias da universidade, as direções das unidades, dos institutos e etc. Enfim, todos os espaços de poder têm o mesmo perfil, que é um perfil androcêntrico, ou seja, centrado na figura masculina. Um perfil falocêntrico, porque não é qualquer homem, é um homem com pênis, né? Não é uma dimensão do homem quanto identidade de gênero. Então, é um entendimento de homem nesse escopo do falo, né? Pênis. Então, são os homens com pênis, os homens que performam a heteronormatividade, os homens brancos. Essa mesma centralidade que ocupa aqui na minha cidade os espaços de poder é a centralidade que ocupa todos os espaços de poder da nossa sociedade. Porque foi gerado um discurso, um discurso cientificamente reforçado, filosoficamente reforçado, de que estes são a humanidade no seu máximo desenvolvimento. Quem aqui for da área das ciências naturais, da biologia, vai se recordar daquele famigerado, aquela famigerada linha do tempo da evolução histórica da humanidade a partir dos primitivos hominídeos, né? Que tem lá os hominídeos próximos dos primatas, e aí vai evoluindo e vai se afastando de um fenótipo animalizado, próximo do macaco, enfim. E, ou seja, vai clareando, vai a coluna, ela vai perdendo a sua curvatura, esse homem vai ficando ereto, e ele vai se tornando branco. E há um demarcador importante nesse último que chega aqui, que ele é um homem branco, o pênis está ali, né? É evidente. Um homem branco com pênis, numa dimensão gordofóbica, é um corpo que estabelece o que é o ser humano, né? É um corpo que é capacitista, ou seja, é um corpo no entendimento do que é a evolução do ser humano. Então, é um homem branco, cis, performando heteronormatividade, que geralmente está ali bem armado, enfim, no escopo estético do que é essa performance, com o seu corpo, com todos os membros, dentro do entendimento de que isso é ser humano, e tudo que está fora disso é menor, no entendimento do que vem a ser a humanidade. Bom, nessa lógica do máximo desenvolvimento humano, ser esse perfil, tudo que está fora disso, busca, almeja, em certa medida, se parecer com o ser humano. Então, para pessoas negras, o Frantz Fanon, no livro Pelos Negras, Máscaras Brancas, ele vai trazer um pouco esse entendimento de que há um futuro para as pessoas negras, e ele é branco, se há um futuro, ele é branco, ou seja, a gente busca se embranquecer, a gente busca se embranquecer da nossa estética, a gente está ali o tempo todo dando aquela chapinha, o ferro que serve no cabelo, a gente busca se embranquecer com procedimentos estéticos, mesmo de clareamento de pele, de cirurgias plásticas no nariz, enfim, procedimentos estéticos diversos, a gente busca se embranquecer epistemicamente, então, quando a gente entra na universidade, no IES, enfim, elas são máquinas de embranquecimento, então, a gente entra ali, você que, eu, por exemplo, venho da favela aqui de Salvador, minha mãe era empregada doméstica, meu pai era um profissional liberal, mas, enfim, tinha uma outra família, nós éramos segunda família, então, meu pai tinha uma família e tinha lá em casa também, que éramos eu e meus três irmãos, meus dois irmãos e minha irmã, e a gente viveu, cresceu ali com a minha mãe, ele nos visitava cotidianamente, enfim, mas eu venho desse local, da periferia, da favela, de uma corporeidade expressa, de um determinado modo, de uma musicalidade, de uma cultura, de uma perspectiva alimentar, enfim, de uma lógica de festividade distinta, de outras regiões aqui de Salvador, e, quando a gente entra na universidade, pessoas parecidas comigo, quando a gente entra na universidade, a primeira coisa que a gente sente muito fortemente, nesses institutos, nas IES, é uma sensação de estranhamento, é um espaço que, aparentemente, não foi feito para nós, e que, se nós quisermos sobreviver nesses espaços, a gente precisa se adequar a eles, a gente precisa se ajustar, né, e esse entendimento de inclusão, inclusive, não é um entendimento que eu almejo, a universidade precisa ser inclusiva, inclusiva em que sentido, porque a universidade é como se fosse uma festa que abre espaços para pequenos integrantes externos, mas é uma festa que já foi estabelecida a música que toca, a comida que se come, a roupa que pode se vestir, a bebida que se bebe, as performances artísticas corporais que podem ser ali desenvolvidas, né, e aí a gente chega para compor isso, né, a gente quer pensar numa ótica de inclusão e de diversidade, que a gente possa construir coletivamente esse espaço, colocando as nossas subjetividades, né, trazendo a nossa história e demarcando com as nossas referências pessoais. Mas, enfim, a IES é um espaço, muitas vezes, de afastamento de quem nós realmente somos. Então, nós entramos ali e a gente aprende que eu, por exemplo, eu era uma pessoa, na minha realidade, de periferia, extremamente espótica, muito falastrona, muito comunicativa, e aí quando eu entro na universidade e eu falo, tipo, de 40 pessoas da minha turma, enfim, 40 pessoas da minha turma, éramos duas pessoas negras, né, e isso já fala muito sobre um perfil elitista das IES, né, óbvio que a gente vai chegar no aspecto da democratização do ensino um pouco mais à frente, né, mas nesse contexto que eu ingresso, que não é um contexto tão distante assim, meu vestibular foi em 2016, né, 2006, então não é um passado tão, tão distante, já era muito estranho os próprios discentes e o corpo docente, então, nem se fala, né, e aí a gente se estranha não só no fenótipo, nos corpos, nas faces, nas estéticas que a gente acompanha naquele espaço, mas a gente se estranha também nas leituras, eu fiz graduação, mestrado, doutorado aqui em Salvador, na última, como vocês viram na minha apresentação, e eu nunca tive uma professora negra em todos os anos de graduação, mestrado, doutorado, eu tive apenas um professor negro no quinto semestre do curso de graduação em química, apenas um homem negro, mulher negra, absolutamente nenhuma, literaturas negras, quantas pessoas negras você leu, Bárbara, na sua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, nenhum, eu passei, eu defendo meu doutorado em 2014, e é de 2015 em diante que eu me sinto autorizada a buscar a minha própria ancestralidade, dentro de uma dimensão positivada, a sair desse lugar, né, de que a gente veio de escravo, e de que isso, e de que aquilo, eu falo não, eu acho que, tudo bem, eu cursei com uma graduação, mestrado, doutorado, nunca vi uma intelectual negra, eu cursei todas essas etapas, nunca li, nunca vi uma cientista negra, mas isso não deve ser a verdade, era a minha inquietação pessoal naquele contexto, então eu faço um movimento Sankofa mesmo, de retorno, para poder buscar aquilo que ficou pelo caminho que me foi obtido, então, nesse sentido, a universidade, ela nega muito quem nós somos, né, voltando lá para aquela representação do que vem a ser o máximo desenvolvimento humano, que está aí na imagem de vocês, e que está em grande parte dos livros didáticos, né, então a gente busca, assim, embranquecer, intelectualmente, epistemicamente, a gente busca falar, né, eu me recordo de achar muito interessante, né, eu já, por exemplo, enfim, apesar de me aproximar muito das religiões de matriz africana, eu não, não sou feita, né, o Fondamblé, enfim, apesar de frequentar terreiro e etc, mas, digo isso porque na, naquela época, né, que começa a me inserir na academia, eu achava interessante, por exemplo, alguns pastores, o Peitei Costais terem a mesma performance televisiva, eu assistia televisão na época e via todo mundo falando de um jeito parecido, chegava assim, tá na ponta do pé às vezes, e tinha umas entonações muito parecidas e às vezes tentando reproduzir, chegar perto do Silas Malafaia e a corporeidade, tudo muito próximo, né, como se fosse uma linha de montagem e, e aí eu acabei vendo um pouco disso nos congressos, quando eu começo a ir para congressos acadêmicos, eu começo a ver pessoas performando intelectualidade do mesmo modo, né, falando do mesmo jeito, gesticulando do mesmo jeito, e eu achava tudo aquilo muito estranho, né, muito estranho, mas mesmo assim eu me inserir, eu precisava me inserir, né, precisava passar em seleção de mestrado, doutorado, em provas orais, né, precisava passar nos concursos que eu passei, precisava tudo isso, mas eu não tinha consciência que eu tenha um uso de óbvio, né, eu via as pessoas falando daquele moto, dizendo que escutava tais tipos de música, que assistia tais tipos de filmes, se vestindo de tais, tais modos, né, eu lembro que em um determinado momento dessa trajetória eu tive um namorado e eu trazia as situações que eu vivia, né, na universidade, já como professora substituta, e ele falava, ele era um homem branco, ele dizia pra mim assim, não, é porque você se veste desse modo, né, e aí eu ficava, poxa, será que é isso mesmo? Será que é a minha roupa? Será que eu tinha que me vestir mais de um modo mais formal? Eu nunca fui formal. eu me adequei a quase tudo que a universidade estipulou como um padrão de formatação do que é intelectualidade, né, mas as roupas eu não conseguia, eu não gostava, eu gostava, eu gosto de cores, eu gosto de me sentir à vontade, enfim, e isso tudo só pra dizer que há todo um escopo, né, do estereótipo da intelectualidade brasileira, que não é só brasileira, né, que se aproxima de uma lógica orocentrada de academia. Então, a referência que nós temos é o norte do mundo, é uma referência branco-ocêntrica, andro-ocêntrica, e a gente busca se aproximar disso em todos os aspectos, na dimensão estética, na dimensão ética, na dimensão epistemológica, cosmogônica, né, a gente busca pensar o mundo, as relações, a gente busca pensar a forma como a gente existe, reproduz a nossa existência a partir dos marcadores cosmogônicos ocidentais, né, a gente não pensa que existem outras formas de ser farmacêntrica. Então, tudo isso tá dado, né, tá dado no... o Franz Fanon, como eu falei, quando ele vai trazer uma psicopatologia social da população negra nesse sentido de buscar se embranquecer, às vezes buscando se embranquecer por ali, por epistemologias, por lógicas comportamentais, por alterações da sua fala, por relações afetivas, por busca por frequentar ambientes todos, enfim, né, tudo que é possível, que não é crime, que é legítimo, mas que do ponto de vista psicológico a gente precisa compreender de onde vem em grande medida esses entrevistos, né, e quando a gente vai pensar na dimensão da mulher voltando para aquele máximo desenvolvimento humano, as mulheres de um modo geral também buscam se aproximar do que vem a ser este homem, cis, branco, performando heteronormatividade, então a gente vai ter muitas vezes mulheres dentro da academia buscando se afastar dessa lógica binária, dualista, ocidental, que estabelece que mulheres são emoção enquanto os homens são razão, né, a gente vai perceber mulheres que, enfim, enquanto um homem pega lá uma roupa qualquer e vai trabalhar, a gente passa ali todo um processo duradouro, longo, para escolher uma roupa para ir para o trabalho, porque tem que ser uma roupa que vai dosar uma ausência da minha exposição corporal, uma aproximação de uma lógica clean, de que eu preciso passar despercebida no espaço, ou de que eu preciso parecer até mesmo um pouco mais homem, né, dentro dessa dimensão representativa, social, a lógica também da gente vai pensar, né, dentro do padrão da heteronormatividade isso também está custo dentro da universidade, e isso vai reverberar inclusive em premiações em bolsas, né, de produtividade, a gente vai ver os perfis, quem são as pessoas que ganham essas bolsas, que estão nos topos, né, que são pesquisadores humanos, sem piquei, etc, são pessoas que estão próximas desse perfil lá do máximo desenvolvimento humano, que eu falei inicialmente para vocês, né, então, voltando um pouco aí para a minha trajetória, eu, quando eu concluo esse doutorado em 2014, foi um doutorado muito importante, né, foi um doutorado que eu trabalhei com uma teoria crítica, uma teoria de base marxiana para pensar a educação, é, eu estava até usando um livro que eu fiz isso, gerou da minha tese de doutorado esse livro aqui, a pedagogia histórico-crítica na formação de professores de ciência, é, foi uma tese que eu defendo em 2014, e que já no final da defesa da tese eu estava com alguns processos de incômodos pessoais, né, por escrever uma tese em que em que eu não me lia, em que eu não me via, em que eu não, não, não pensava a partir de intelectuais parecidos comigo, com as minhas constituições ancestrais, não pensava os meus próprios problemas existenciais, né, em grande medida eu estava centralizando, por exemplo, uma dimensão teleológica da sociedade, né, uma emancipação humana, que são questões muito importantes, né, a gente pensar, pelo menos no meu entendimento, né, a superação do modo de produção capitalista como a pré-história da humanidade, como um modo de produção que nos vitima e que nos coloca dentro de uma lógica de opressão, né, extremamente perversa, mas que, ao mesmo tempo, dentro da minha lógica de favela, não tinha como a gente estar preocupado com a emancipação humana, com a construção de um mundo ou outro para além do capitalismo, sendo que a nossa preocupação fundamental era se a gente ia sobrevivendo os próximos 23 minutos, porque morre o jovem negro no Brasil a cada 23 minutos, sendo que a gente estava ali numa dimensão imediata, preocupada com questões da vida imediata, né, eu vou compreender muito isso dentro da própria universidade, em toda a minha trajetória na universidade, em toda a minha trajetória, desde quando eu entro, que eu tenho preocupações muito distintas dos meus colegas, quando eu entro, minhas preocupações eram EPIs, a deles também era, mas a minha preocupação era de onde que eu vou comprar, e aí os colegas me dão jaleco, me dão óculos de laboratório, eu uso lá a pera do laboratório, enquanto todo mundo tinha uma pipeta, compro uma calculadora científica, Cátio, que era o nome da calculadora que vendia no Camelon, e todo mundo comprava, uma duradoura de qualidade original que era Cássio, outras marcas superiores, então todas essas questões estão aparecendo, problemas de transporte para mim eram muito constantes, porque eu venho de um instituto federal também, eu estudei ensino médio no atual Cefete Bahia, quer dizer, no atual IFBA, que naquela época era Cefete Bahia, e no meu, na minha trajetória dentro do Instituto Federal com o Cefete, eu, a escola ficava, a escola ficava a 13 quilômetros de distância do meu bairro, muitas vezes eu ia para a escola com dinheiro de transporte que eu conseguia para ir, para voltar, eu voltava andando, mas aí na faculdade já gera uma outra dimensão, era um, era mais distante, a mais de 20 quilômetros de distância, já não dava mais de voltar andando, então aqui em Salvador a gente tinha a entrada do ônibus pelo fundo, que a gente chamava de traseirar, que é quando você fica no fundo, passa pela borboleta, não paga o transporte, então inúmeras vezes eu andava para casa traseirando, desci em algum ponto e andando o resto do caminho até a minha casa, enquanto meus colegas, né, tinham o privilégio, a tranquilidade, que eu acho que deve ser um direito de qualquer pessoa, de chegar na sua universidade, no seu ambiente de estudo, com uma tranquilidade de tempo, chegavam muitas vezes trazidos pelo pai, pela mãe, fiam responsáveis, tinham a garantia da sua alimentação, passei quatro anos almoçando em relógio de salsicha, porque naquele contexto não tinha buzúfiba, não tinha restaurante universitário, não tinha uma série de coisas que a gente tem hoje, felizmente, né, então eu percebia dois cursos distintos, assim, vivências completamente distintas e prioridades completamente distintas, eu sempre falo de uma fase, de uma prova de um relatório de física 4, que estava eu, umas três colegas, pessoas muito boas, gente, enfim, eu não estou aqui dizendo que você tem privilégio de se tornar uma pessoa cruel, se tornar uma pessoa privilegiada, né, e eu estava ali com esses três colegas, né, pessoas brancas de classe média, preocupada com o relatório de física no dia seguinte, quando, de repente, minha mãe me liga dizendo que o gás acabou e que eu tinha que dar um jeito de levar um gás para casa quando eu levantasse da faculdade, enfim, a gente não se transforma em gás de uma hora para outra, assim. Então, eu pude perceber de um modo muito tardio que eu vivi uma universidade completamente outra, que eu gostaria de desfrutar de alguns elementos, eu gostaria de terminar, eu estudava, eu era bem certinha, assim, né, eu fiz graduação em quatro anos, fiz mestrado em um ano e meio, fiz doutorado em dois anos e meio, e estudava ali no tempo mesmo, as aulas eram de sete da manhã até as treze, saia correndo, conseguia um trampo logo no segundo semestre de aulas particulares, e aí ia para lá e chegava em casa bem tarde da noite, porque eu precisava dar conta do meu transporte, né, quando eu passo na universidade, eu passo, eu passo na UNEB, que é a estadual daqui, e na UF, que é a federal, na UNEB eu passei em terceiro, na UF, eu passei em oitavo, e o resultado saiu no mesmo dia. Minha mãe me abraçou, ficou super feliz, chorou, né, mas disse, você está só, vá, mas você está só. Eu lembro da minha irmã, né, minha irmã que depois fez faculdade, porque eu fiz, meu irmão também fez faculdade, porque eu fiz, acabou agora, eu sou a caçula, mais 15 anos, mas olha que eu, meu irmão 6, meu irmão formou agora na Engenharia Mecânica no ano passado, porque a gente, é a coisa que a Luísa Bairros fala, minha irmã só vai puxar outro, então a gente vai puxando todo mundo, a gente vai fazendo que todo mundo venha também, eu fui a primeira da minha família, minha irmã falava assim, mas cadê a carteira assinada? Mas cadê que você assume aqui uma conta de luz, uma conta de água, né, e eu sempre com aquele nó na garganta de chegar em casa e dizer que eu consegui tirar tal nota de uma prova, que as empresas do Polo Petroquímico, porque eu tinha uma nota muito bacana, né, me chamaram para dizer que, enfim, que eu ia fazer parte de um coletivo de estudantes, que eu ganhei uma moça com o FIP, e, tal, enfim, e sempre aquela cobrança dentro de casa que seria muito melhor eu aparecer com a carteira assinada do que com a ficha lá de aprovação, né, com a lista já aprovada na universidade. Então, para mim, foi muito perceptível como que esses cursos, eles foram distintos em vários, em vários aspectos, né, como que as oportunidades foram, foram muito distintas, inclusive oportunidades de auto-reconhecimento, né, em 2003, eu falei para vocês que o meu vestibular foi em 2006, né, em 2003 já tinha a lei das 1639, né, que é uma lei que cria obrigatoriedade de ensino e cultura africana e afro-brasileira na educação básica, em toda a sua extensão curricular. Isso significa em toda a sua extensão curricular, desde as crianças de quatro anos até o ensino médio, como também todos os componentes curriculares, ou seja, não é só artes, não é só história, não é só literatura, é na química, é na matemática, é na física, é na biologia, é na filosofia, enfim, em todos os componentes curriculares. E, óbvio que isso implica também numa formação docente, né, então, os cursos de pedagogia e de licenciatura precisaram revisitar os seus currículos, precisavam, pelo menos, né, e isso, isso não se deu por muitos anos, só com os novos parâmetros curriculares nacionais de 2015 é que esse debate na minha instituição passa a ganhar um pouco de força, mesmo tendo a lei de 1659, de 2003, que prevê a obrigatoriedade, não é facultativo, quantas vezes a minha instituição que a gente está falando de Bahia, a gente não está falando de Rio Grande do Sul, a gente está falando de Salvador, a gente não está falando de Porto Alegre, né, quantas vezes a minha instituição foi notificada pelo MEC, pelo Ministério Público porque havia denúncias de que não se cumpria a lei, né, então, aí, a gente precisa pensar numa dimensão curricular para a gente, para a gente fomentar, para a gente valorizar a diversidade, porque a diversidade, gente, ela não se cria, o mundo é diverso, a gente aceita que ganhemos, é tudo muito mais simples, o problema da sociedade é ficar lutando o tempo todo contra a diversidade, a diversidade, ela está dada, infelizmente, os marcadores fundamentais da diversidade hoje são as hierarquias sociais, eu sou diversa dos meus colegas da faculdade, não só pelo meu fenótipo, não só pela minha estampa, mas por tudo que eu já contei para vocês aqui um pouco da minha trajetória, né, então, infelizmente, isso gera componentes de diversidade também, então, as universidades, o meu curso, tinha a obrigatoriedade já de cumprir essa lei, a partir de 2008, essa lei, ela inclui também a cultura indígena, com a lei 11.645, então, a gente passa também a pautar o ensino de história e cultura ameríndia, dos povos originários, nessa educação básica e nessa formação superior dos cursos de pedagogia e de licenciatura, entretanto, a lei, ela foi recorrentemente burlada, aqui na minha instituição, apenas há dois, três anos, que a gente fez um concurso para uma disciplina da faculdade de educação, que aí fez concurso para dois professores que ingressaram para dar essa disciplina para todos os cursos de licenciatura e pedagogia também, a educação para as relações antirraciais, é algo muito recente, então, e aí a gente vai pensar nesse aspecto do currículo, com relação à questão das mulheres, isso também é muito forte, eu tive até professoras mulheres que acabavam buscando performar masculinidade, eu acho que também como um mecanismo de sobrevivência naquele espaço, mas o mais importante é que muitas vezes elas não buscavam se referenciar, muitas vezes elas não buscavam citar outras mulheres, mobilizar outras mulheres para esse campo epistêmico, dizer, olha, a gente cita aqui mulheres, geralmente, quando a gente vai trabalhar um artigo em sala de aula, as pessoas falam assim, ah, Urf, pulando de tal, cita o sobrenome, às vezes está lá escrito, né, Bárbara Pinheiro, mas aí só fala o Pinheiro, que há uma noção de intelectualidade que é fundamentalmente masculinizada, são homens que produzem conhecimento, então é muito importante a gente estar mobilizando intelectuais, mulheres, né, para os programas das disciplinas, pessoas negras para os programas das disciplinas, pedir que as pessoas, antes de apresentarem esses artigos, façam um mínimo estudo biográfico, né, de quem é essa pessoa, de onde vem, enfim, antes de apresentar, qual é a ver essa pessoa, essa daqui, mostra aquela fotinha, vem da universidade, tal, estuda tal coisa, tal, 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 escreveu esse artigo, vou aqui falar sobre o artigo, é muito importante, porque a gente se referencia, né, é, e aí, então, quando eu concluo esse doutorado, que eu percebo que tem todo um problema, né, formativo, no meu sentido subjetivo de Bárbara, enquanto cientista, enquanto pesquisadora, eu não me via assim, e quando eu concluo o doutorado, eu já era professora da universidade, concluí em 2014, eu entrei, passei no concurso de 2013, é, mas aquela sensação de estranhamento desde lá do começo permanecia, e, e aí, eu vou buscar esse meu reencontro com a minha ancestralidade, porque tudo que eu sabia sobre mim era que minha mãe foi empregada doméstica, a minha avó foi lavadeira, e que a minha bisavó, Vicença, foi escravizada até os 12 anos, sabia que todo mundo veio do quilombo do campo dos negros, que é um quilombo do interior da Bahia, e pronto, e a minha história acabou em uma mulher negra escravizada, e, e isso, isso é um marcador muito, muito vivo, né, porque de onde a gente vem, a gente, a gente se pensa no mundo e a gente se projeta num tempo futuro, então, se eu venho de escravo, eu aceito qualquer sorte de desgraça que a sociedade me possibilita hoje, e meus sonhos são extremamente limitados, as minhas possibilidades, as minhas possibilidades de futuro, elas são completamente aniquiladas, e eu passo, então, a pensar, poxa, mas e antes, o raciocínio básico, e antes da minha visão? Porque, enfim, do jeito que a história não é contada, parece que pessoas negras surgem no mundo há quatro séculos para serem escravas, não é nem escravizadas, é escrava enquanto condição autológica, nasceu, surgiu para ser escrava, e eu passo a descobrir um monte de coisa, a primeira obra que eu vou acessar, assim, que me impactou muito, foi desse autor aqui, é um autor da Ed Sudeste, de São Paulo, Carlos Machado, esse livro, especificamente aqui, é um livro de 2017, que é Os Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia, Inovação Africana e Afrodescendente, mas eu vou, primeiramente, acessar o livro do Carlos Machado, de 2014, esse livro, ele tem muitas coisas, né, assim, tipo, ele vai trazer sistemas de escritas diversos, vai trazer sistemas medicinais, enfim, adíncras africanos, né, a questão das casas da vida, né, que eram universidades africanas de medicina, vai trazer questões da astronomia africana, que é o ciclo arqueoastronômico, da filosofia africana também, enfim, né, é uma, uma ciclopédia muito importante, matemática africana aqui, mancala, né, jogos africanos, sistemas binários africanos, enfim, é, mas aí eu acessei o livro de 2014, que era um livro mais sintético, mas que me marcou muito, eu descobri ali, que a humanidade surgiu em África há 350 mil anos, e que só me contaram uma história de 400 anos, e eu pensei que tinha um problema, tipo assim, tinha um pedaço imenso, tipo assim, com esse bag todo, tava embaixo da água, e eu só via a ponta, tá ligado, então, tipo, eu falei, caralho, tem um problema muito real, muito sério, muito grave, isso aqui, então, eu vou buscando outras referências, né, em paralelo, eu vou me articulando com coletivos negros, porque é importante, assim, na universidade, você se aquilombar, talvez não com quem pareça como você, tem pessoas brancas, pessoas, enfim, que são aliadas, mas pessoas que pensam em um projeto histórico de mundo de humanidade muito similares a você, é importante você estar lado a lado, porque isso te alimenta, isso te fortalece, enfim, e aí eu vou para o programa de direito em relações raciais, que era um programa de advogados negros e advogadas, mas eu vou para aprender, no ano, isso, 2015, 2016, já compunham a criação de um coletivo, o coletivo Liza Bairros, que era um coletivo aqui de professores, técnicos estudantes da Universidade Federal do Bahia, que eram negros e negras, criaram uma agenda com pautas negras dentro da universidade, do curso de química, os estudantes me chamam para fundar o coletivo Dandara, então, é uma transformação da profissional, professora, pesquisadora, muito articulada comigo com essa lógica da militância, né, bom, e aí passo a acessar outras referências, né, Sheik Antadiop, a Imécia Zaire, Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, e é que eu estou falando só pessoas daqui, né, do Brasil, Abdias Nascimento, Guerreiro Campos, enfim, e vou fazendo esse movimento de leitura para entender um pouco sobre de onde eu vim, para eu compreender quem eu sou, porque a minha Constituição subjetiva era muito a partir do que os outros diziam aos outros, disseram que a gente é isso, isso e isso, ou a gente vive para negar o que os outros disseram, ou a gente vive abraçando o que os outros disseram, é isso que é ser negro no Brasil, e eu optei por nenhum nem outro, eu optei por me reconstruir subjetivamente a partir do olhar para a África e a partir de um olhar para a África afrocentral, ou seja, eu vou olhar para as potências ancestrais africanas e a partir dessas potências eu vou me reconstruir enquanto uma mulher na diáspora, eu vou me reconstruir subjetivamente e vou poder olhar para um futuro outro, né, nesse mesmo contexto de 2016, eu vou me reconstruir a gente consegue, então aqui eu já trago o marcador, já trouxe o marcador, que é o marcador curricular, é importante repensar os programas das disciplinas, é importante repensar o currículo, é importante cumprir uma legislação, gente, a legislação não cria uma dimensão facultativa, é obrigatório, então as IES, elas precisam repensar seus currículos, seus programas, suas emendas, tá certo? além desse marcador do currículo, das emendas, etc., eu, em 2016, eu vou me integrar nesse coletivo que estava surgindo e a primeira pauta que nós tínhamos era o cumprimento da lei 13, da portaria 13 da CAPES de 2016, que previa reservas de vadas nos programas de pós-graduação, reservas de vagas, 30% mínimos, né, para pessoas negras nos programas de pós-graduação de 2016, então eu vou me integrar nessa luta na universidade, por quê? Porque a gente precisa estar, né, e tanto me integro nessa luta, quanto me integro numa luta que vai desembolcar tempos depois, em 2019, no primeiro concurso que a gente tem com reservas de vagas para pessoas negras, para cargos docentes, né, não sei como são nos IFES, mas tem uma dimensão nas universidades, enfim, que é uma dimensão muito departamental do concurso, então há o concurso de química geral e inorgânico, às vezes o Instituto de Química tem cinco vagas de concurso, mas como concurso as vagas são departamentais, não cumpriam a legislação, que é a lei 12.790 de 2014, que prevê cerca de 20% de vagas nos concursos públicos para pessoas negras, isso se aplicava nos concursos para técnicos administrativos desde então, desde 2014, mas a universidade nem tocava nesse assunto para os concursos docentes, e a gente seguia com o corpo docente, esse coletivo, a gente fez um levantamento em 2016 de que a UFIVA tinha 12% de professores negros, uma universidade que tem sua sede em uma cidade com 84% de população negra, tinha 2% de professores negros na universidade, de 3 mil eram 60, uma parada extremamente vexatória, um crime dos direitos humanos, e as pessoas naturalizavam aquele departamento imenso de história, só tem a professora Blamira negra lá, era super comum, para todo mundo, as pessoas não se chocavam, e aí a gente vai para uma outra dimensão da luta, que é a luta por ocupação, então a gente tem uma dimensão de uma luta epistêmica, de transformação curricular, de inserir pautas nos currículos, e a gente parte para uma outra dimensão da luta que é muito importante também, ocupar os espaços, estar nos espaços, a gente conseguiu a lei de 1711 e de 2012, que é a lei que estabelece cotas na graduação, cotas para quilombolas, indígenas, pessoas negras urbanas, porque quilombolas são negras, morais, enfim, e cotas sociais, que é por renda. Já tínhamos, desde 2002, cotas nas universidades, tanto a I, a UED, quanto a UAB, lançam no mesmo ano de 2002 as cotas, mas isso ganhou uma dimensão federal nessa lei de 2012. Então, a gente já tinha entrado na graduação, e aí a gente vai pautar isso na pós e vai pautar isso no corpo docente. E o que era muito interessante nos debates com relação à pós-graduação era de que, ah, mas você já tem conta na graduação? Para quê na pós? Mas o curso de graduação que esse estudante A cursa não é o mesmo que o estudante B cursa. Pelos elementos discursivos da minha fala aqui, da minha trajetória, vocês já perceberam que não eram os mesmos elementos. Eu acho que eu estava falando e eu perdi o fio da meada quando eu falei que eu trabalhava tantas horas por dia desde cedo, é que eu gostaria de ter um curso outro. As pessoas diziam assim, a Bárbara não curtiu a faculdade. Não curti, né, nesse aspecto outro, né, eu gostaria de ter outro curso, eu gostaria de terminar a minha aula, de almoçar de modo saudável ali por perto, de pegar meu violão, ir para o currinho lá do Instagram, na frente da biblioteca central, deitar, olhar para a natureza, fumar um beck, tocar um violão, ficar lá com os amigos, voltar para casa no fim da tarde. Eu gostaria, mas a vida me demandava outras objetividades, né, então não tem como a gente dizer que só porque tem vaga, tem cota na graduação, isso, 10% das mulheres negras que ingressam nos cursos de graduação concluem a graduação. Isso é uma pesquisa do IBGE de 2018, 10%. Por quê? Porque tem demandas diversas da vida, demanda da intersexualização corporal, muitas delas acabam engravidando antes, demandas materiais, familiares, a família precisa muito mais porque ela tem uma parte de estudar do que a gente esteja na faculdade, enfim, questões, questões diversas nos colocam nesse lugar, né, então, estive nesse, nesse processo, né, da gente pensar a questão do currículo, de pensar a questão do ingresso, e avanço na questão da pesquisa também. 2016, eu consigo meu agradeciamento no programa de pós-graduação, eu submeti desde 2014, assim que eu defendi o doutorado, eu propus meu ingresso no programa, mas dois anos depois me agradeciaram, acho que esperaram, né, eu gerar mais publicações, enfim, e quando eu entro no programa de pós-graduação, éramos três professores negros, né, e naquele contexto, basicamente, eu que pensava essas questões, né, e a primeira coisa que eu faço quando eu entro é criar uma disciplina de ciência africana, porque, de fato, a humanidade surge em África há 350 mil anos, a medicina surge lá também, a química também surge, as primeiras civilizações, as primeiras formas, né, de conhecimento científico, tecnológico, filosófico, surge no continente africano e isso faz toda a razão de ser, né, faz o menor sentido a Grécia surgir 12 mil anos depois de Kemet, que é como aconteceu, né, a Kemet é o antigo Egito, o antigo Egito é de cerca de 3.200 antes de Cristo, a Grécia é cerca de 1.200 antes de Cristo, e não faz o menor sentido a gente manter um milagre grito, que é essa mitologia retórica da origem de todas as coisas da Grécia, em algum momento da sua graduação, da sua faculdade, alguém vai dizer que aquilo surgiu na Grécia, e não tem razão, não tem sentido isso, então a gente aprende a vida toda de um modo exaustivo que a medicina surgiu na Grécia com a hipótese, que a química surgiu na Grécia com o servo demócrata e o futuro, que a história surgiu na Grécia com o Heródoto, que a filosofia surgiu na Grécia com o Tália de Milito, que a matemática surgiu na Grécia com o Tália de Milito, que o Guides, com o Tágras, que a biologia surgiu na Grécia com a classificação dos seres vivos de Aristóteles, que o direito surgiu na Grécia com a República de Platão, que a literatura surgiu na Grécia com o Exílio e Homero, que as artes surgiu na Grécia com a tragédia de Liga, enfim, a geografia, tudo, não faz sentido a gente acreditar nisso. Isso é uma narrativa mitológica da filosofia analítica moderna, que, para construir uma dimensão de mundo, de conhecimento, de intelectualidade eurocentrada, precisou construir, de um modo discursivo, as bases da origem desses conhecimentos racionais na Grécia, dentro de uma dimensão greco-romana. Então, constrói-se essa narrativa na modernidade, colocando o assento do surgimento de todas as coisas na civilização grega e a gente simplesmente reproduz, a ponto de eu ter colega meu de trabalho. E esse livro aqui que eu aprendizei com a Capimária em 2018, Escolarizando Saberes, a Lei de 1659 nas Centro de Ciências. Aqui ele tem esse triângulo aqui, que é a lei, é a demonstração da lei de Thales. Mas nesse mesmo papiro aqui, mais abaixo, na folha, tem o teorema do triângulo retângulo, mundialmente conhecido como teorema de Thales. Esse papiro, que é o papiro de Aymes, Aymes é o escriba africano, que tomava conta do papiro, ele foi depois roubado em Luxor e quem se apossoou desse papiro foi um escocês chamado Hint, e aí se nomeou no acidente o papiro de Hint, mas africanamente ele é conhecido como papiro de Aymes, que é um dos papiros da matemática, você vai ter o papiro de Aymes, você vai ter o papiro de Moscou, os nomes são muito legais, você vai ter o papiro do Cairo, e nesse papiro de Aymes tem o detalhamento da teorema do triângulo retângulo, esse papiro é de 1650 antes de Cristo, Pitágoras é do século V antes de Cristo, então tem um problema aí de uma distância de mais de mil anos entre o teorema e o Pitágoras, o Pitágoras viveu 22 anos em Kemet, em Alexandria, então muitos daqueles pré-socráticos eles transitavam por muito tempo na sua vida em Alexandria, Cheque Antadiope que foi um químico, um polímetro, um antropólogo, enfim, para mim a mente mais brilhante do século XX, esse intelectual senegalês, ele vai defender a sua tese na década de 70 em Sorbonne, a sua tese era o Egito negro, ele dizia que o Egito era negro, e para fundamentar, para comprovar que o Egito era negro, ele trabalhou com dois argumentos, um argumento químico e arqueológico, que era o argumento, ele encontrou fósseis humanos com traços negroides, e fez a lação fóssil a partir do exoto 14 do carbono, estabelecendo que aqueles fósseis com traços negroides viveram ali no período X do Egito, ou seja, o Egito era negro. assim como Luzia, que é o fóssil humano mais ativo encontrado no Brasil, tem cerca de 11.300 anos, vocês aí do Rio de Janeiro ouviram muito falar de Luzia no ano de 2018, no contexto do essencial criminoso do Museo Nacional, enfim, também tem traços negroides, mostrando que houve uma expansão marítima africana pelo menos há 11 mil anos atrás, em comparação com a expansão marítima europeia de 500 anos, não só Luzia, como o Juzi de uma serra da Capivara que tem cerca de 9 mil anos também, uma mulher com traços negros, mostrando que pessoas negras já estavam em movimentação e expansão diaspórica no mundo, e levando suas culturas, seus conhecimentos, trazendo conhecimento inclusive acerca de pirâmides, a pirâmide foi feita pelo ET, porque tem pirâmide também nos Incas, os Aztecas, os Maias, beleza, as pessoas podem produzir conhecimentos distintos em lugares distintos, conhecimentos iguais em lugares distintos sem se conhecer, enfim, isso é possível, na minha área da química, por exemplo, tem uma teoria ácido-base que é uma das poucas justiças científicas que fizeram, que é a teoria ácido-base de bróxido de Lohr, e a porquê bróxido de Lohr, eles se conheciam, trabalhavam no mesmo laboratório? Não, eles não se conheciam, mas desenvolveram a mesma teoria no mesmo ano, e aí, para não ter cacete, disseram que é bróxido de Lohr, e é dos dois, essa teoria. Então, isso é possível, e por que para pessoas negras isso não é possível? É muito mais legítimo a gente compreender que, a partir dos vídeos aí de Descobretes, que as pirâmides foram trazidas por extraterrestres, por quê? Porque é um argumento, na verdade, matemático-lógico, pirâmides são anteriores ao nascimento de Pitávras, né, a pirâmide mais antiga do mundo tem cerca de 3.600 anos, data do mesmo período do processo de mumificação, que são processos também de um grau de conhecimento científico absurdo, que gerou um impulsionamento da medicina africana, a África também tem grandes papiros medicinais, papiro de Éberes, papiro de Edwin Smith, papiro medicinal de Londres, os nomes são todos nomes oriundos de epistemicígio, Éberes é um alemão, Edwin Smith é um inglês, medicinal de Londres, nem precisa se explicar, mas são todos papiros africanos que foram pintados e que estão, são riquezas imateriais, e materiais do continente que estão em museus europeus, mas só eles tinham conhecimento fisiológico, conhecimento do corpo humano por dentro, por quê? Porque fissurava, tinham processos de autópsis, fissuravam esse corpo para fazer processos de embalsamento dos órgãos, na ótica da mumificação, enquanto que no continente europeu o conhecimento do corpo humano por dentro, só vai se dar na modernidade com a ruptura cosmogônica do corpo e da alma, quando se rompe com essa lógica central cristocêntrica, da igreja católica, e passa a pensar na lógica da humanidade enquanto centro na modernidade europeia, e passa-se a pensar sair de uma dimensão cosmogônica organicista aristotélica e se adentra na Europa numa dimensão cosmogônica mecanicista. O DECA vai estar aí trazendo a lógica do homem-máquina. Nós somos partes de uma grande máquina e nós temos engrenagens e a gente pode mexer e abrir, botar a porta e tirar a porta e estudar. Esse corpo não precisa mais ficar esperando a ressurreição imaculado, intacto, e as pessoas lá ingerindo LX para se salvar, sabe, de uma química paracelsiana, vanhelmontiana ou de crólios, enfim, que era uma medicina hiatroquímica, né? Que era uma medicina que as pessoas ingeriam LX à base de mercúrio, enxufre e sal, etc, né? Então, isso a gente está falando do século XVI, século XVI, é quando a medicina dentro do contexto europeu vai avançar no estudo fisiológico. Desculpa aí, gente. Toda tarde é isso. Três horas da tarde toca aqui a campainha, né? O recolhimento do lixo. As pessoas que trabalham aqui... E aí os cachorros detestam a campainha aqui em casa. Então, nesse sentido, a gente vai ter um conhecimento africano que antecede e muito. E por que a gente não acessa esse conhecimento na universidade, na escola? Porque a gente aprende apenas sobre nós. A primeira imagem que a gente tem na universidade é que a gente é acorrentado pelo pescoço no navio tumbeiro. Como que isso é violento para a gente? Isso, eu falo violento para a gente, não é só para a gente que é negro, não. Óbvio, isso é violento para a gente porque fala sobre a nossa existência. Mas esses conhecimentos a gente precisa acessar não só pessoas negras, mas pessoas brancas também, né? É muito importante para o jovem branco saber que o mundo não é só dele. E psicologicamente é uma vida mais saudável quando você se retira do topo, né? Quando você entende que outras pessoas produzem conhecimento igualmente dos seus ancestrais, que outras pessoas tiveram um pioneirismo ancestral, assim como você, que outras pessoas são igualmente capazes do ponto de vista cognitivo e intelectual, assim como você, que outras pessoas são igualmente capazes de ocuparem espaço de poder, assim como você. Isso é tão saudável do ponto de vista psicológico para pessoas brancas, né? Elas saberem que elas não estão só no mundo. Então, é muito importante para todos os jovens, para todas as jovens, acessarem esses conhecimentos, né? Na escola. E aí eu já vou caminhando, né? Para o encerramento dessa minha fala, falando que nesse ano, né? De 2016, eu consigo engraçado no programa, consigo criar uma disciplina de ciência africana no programa. Dessa disciplina, a gente publica esse livro com artigos, né? Dos cursistas. Porque era um movimento óbvio da gente. Em 2016, a gente lutou, conseguiu, reserva de vagas na pós-graduação. Os estudantes e as estudantes que entram na pós-graduação, negros e negras, querem falar sobre si, sobre suas questões, sobre suas pautas, suas agendas, sua ancestralidade, sua matemática, sua ciência. E onde que isso aconteceria? Com aquele grupo de pesquisa heidegueniano? Com um grupo de pesquisa... Enfim, né? Precisa que pessoas como eu, como a Capemari, enfim, como pesquisadores diversos, né? Negros e negras, ingressem nos programas de pós-graduação. E isso ainda é muito pouco. Nós somos, de acordo com um estudo feito, né? Eu, CNPQ, em 2019, mulheres negras doutoras nos programas de pós-graduação são cerca de 3%. 3%. É muito pouco no Brasil ainda. Mas a gente já é essa relação de acolhida, né? Então, eu crio um grupo de pesquisa diversidade e criticidade nas ciências naturais. Eu crio linhas de pesquisas e aí vou apoiar esses estudantes. Dá para todo mundo? Não dá, porque eu só posso orientar, né? Pela plataforma sucupira lá da Capes, 10 orientandos, 10 orientandos. Então, não dá para todo mundo que entra no programa. Mas aí já entram outras pessoas, né? Ano passado já entrou o professor Sivaldo, que é um professor negro da ciência da computação. entrou a professora Catemari, que é da FISE, né? Com o primeiro concurso que a gente teve em 2019 com reserva de vagas, com cotas para pessoas negras, entrou a professora Paloma Santos em primeiro lugar, inclusive, no concurso de 50 e tantas pessoas, vai entrar em primeiro lugar com a professora negra. Entrou uma outra professora negra, a Patrícia, em segundo lugar. Então, a gente vai acessando os espaços e a gente vai dando a nossa cara a esses espaços. Por isso que é muito importante estar. Por isso que é muito importante a gente não ser tutelado a vida toda infantilizado. A tranquilidade pegando na nossa mão e o tempo todo falando por nós. Não. É muito importante a gente permitir que as pessoas falem por si. Ah, eu não posso falar? Bárbara, você pode. Você tem lugar de fala? A Gabi me apresentou aqui e falou que eu tenho um YouTube, né? E aí o vídeo da semana que vem, no Dia da Mulher, eu vou falar sobre os homens. Ah, então você não tem lugar de fala, Bárbara? Eu tenho lugar de fala. No lugar de quem é mulher? Que vive com homens, que observa homens, que teve pai, que tem irmãos, que teve companheiros, que conviveu com os sobrinhos, com os primos. Enfim, eu posso falar do meu lugar. Isso é lugar de fala. Arrigou, arrigou. Todo mundo pode falar de todas as coisas, mas da sua ótica, da sua lente, o louco é a gente querer falar pelo outro. A gente lê tanto o outro e a gente quer falar pelo outro, mas você não consegue falar pelo outro. Porque tem vivências muito íntimas do outro que a gente não tem condição. Por exemplo, o que eu posso fazer enquanto pessoa cis para visibilizar a luta de pessoas trans? Bom, primeiro eu posso me apresentar como pessoa cis, porque falando que eu sou uma mulher cis já remete o que é isso, mulher cis. Por que ela não diz simplesmente que ela é uma mulher? Porque ela está partindo do pressuposto que existe as travestis. Então, isso já é algo, por exemplo, que eu posso fazer. Quais são as outras coisas que eu posso fazer? Por exemplo, eu sou sócio em uma escola. Eu posso, por exemplo, contratar pessoas trans para trabalharem na escola. Enfim, quais são as coisas que eu posso fazer do meu lugar? Existem muitas coisas que a gente pode fazer no nosso lugar. Agora, falar por ela eu não vou. Porque eu nunca vou saber o que é uma alegria de uma mulher trans quando ela, por exemplo, para de crescer pelo. Ano passado eu me lembrei porque a gente estava na escola com duas professoras trans, a Maggie e a Chan. E no dia que a gente foi tirar foto, elas falaram assim, uma delas falou, eu estou com um problema de alergia muito grande, né? Porque elas, enfim, se depilam e tem um momento que a depilação a laser acontece tanto, tanto, tanto que para de crescer. E aí a felicidade dessa mulher nesse contexto é uma felicidade que eu nunca vou conhecer. Porque eu posso até falar por algo, mas eu não vou saber o que é que... o que é que ela vive, né? O que é a felicidade de transitar de dia numa rua sem ser confundida ou de transitar a noite, qualquer horário numa rua sem ser confundida com uma prostituta. Eu também não vou saber bem o que é isso. Mesmo modo que mulheres brancas, lembro de uma vez que eu dei uma palestra na Unesp, eu lembro de umas meninas, a plateia era majoritariamente branca, né? Acho que tinha duas pessoas negras naquela plateia. E umas meninas choravam no final quando vieram conversar comigo, porque eu falei de uma coisa que para mim é muito simples. O cabelo que ele está molhado é ficar assim, mas quando ele seca, ele fica para cima. E mesmo assim, ele molhado, as pessoas não sabem o que é fazer o carinho e o cabelo de uma mulher negra. Na verdade, é um cabelo crespo como um todo, né? Homens também podem ter cabelo grande, né? Porque verticaliza o afeto para baixo, né? Então, o carinho que eu faço é aquele carinho assim, que é o carinho que se adequa bem a pessoas de cabelo liso, né? E geralmente mulheres brancas. Então, a gente passa um de nossa vida, 30, 40, não sei quantos anos, sem receber o afeto. Desde a escola, e isso já se manifesta de diversos modos na escola, né? Quem é aí da pedagogia? Eu não sei se tem pessoas na pedagogia da educação infantil. Isso se manifesta de diversos modos, né? A Eliane Cavalheiro, ela vai trazer isso no silêncio do lar, o silêncio escolar. Eu pude observar isso quando eu abro uma escola infantil aqui em Salvador. Por que que crianças brancas, mesmo pessoas negras, por que que crianças brancas se colocavam um paninho no colchonete, com um travesseirinho, etc., por que que crianças negras elas colocavam apenas no colchão? Por que que as crianças brancas tinham mais colo quando choravam? Por que que as crianças negras tinham menos colo? Por que que as crianças brancas têm seus cabelos penteados todos os dias quando voltam para a casa da escola? Por que que as crianças negras não têm? Quando tomam banho, geralmente aquele cabelo não é lavado, não é molhado, né? O quanto que isso vai reverberando dentro dessas crianças e vai gerando vários contraestímulos com relação ao espaço escolar, pensando a escola como um não-lugar, né? Enfim, diversos elementos, né? Elementos diversos que são muito específicos. o que é o adoro de uma criança negra que quis a vida toda ser na minha época era a rainha do milho, né? E a gente faltava até pintar o cabelo de loiro para dizer que a gente podia ser rainha do milho ou qualquer coisa, não era, né? E se parecer com a princesa do livro, da mochila, da roupa, da literatura, do desenho, né? Enfim, de ter um polo, qualquer coisa assim, né? Então, são particularidades que constituem a nossa subjetividade, isso também para os pessoalmente negativos, né? Que constituem a nossa subjetividade desde muito tempo, né? Então, é muito difícil falar desse lugar do outro, que é um lugar realmente tão vivido. É um lugar que eu posso, muitas vezes, até produzir como papagaio falas, né? Mas que a vivência disso vai me colocar em outro patamar de entendimento daquilo que eu estou falando, né? Então, já apresentei esse daqui. Aqui, como eu falei, é o papiro de Aimés. Aqui é o papiro de Ani, que é um dos papiros que compõem o Livro dos Mortos, que é uma coletânea de papiros africanos, né? O papiro de Ani é o papiro que vai descrever todo o processo de momificação. Aqui, a gente vai ter o papiro de Edwin Smith, que é um papiro aqui, e a gente está vendo elementos cirúrgicos, né? Da medicina. É um papiro que detalhava processos cirúrgicos traumáticos. A gente vai ter fósseis africanos com cirurgias cranianas, cirurgias nativas, cirurgias diversas. Eu, inclusive, terminei agora a escrita de um livro, estou revisando, né? Um livro chamado História Preta das Coisas. É um livro que eu vou trazer 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras africanas na diáspora. E esses elementos cirúrgicos estão presentes, né? Bom, e aí, só para fechar, como eu falei, tem aqui esses conteúdos cordiais, que é uma coleção da Liberia da Física, da área de ensino de ciências, para quem quiser. Esse aqui é o da Química. Eles são organizados pelo meu amigo Roberto Dalmo Oliveira e pela Glória Regina Quirós, que foi a orientadora do Dalmo, doutorado. Aqui é o da Biologia. Tem textos de didatização. Esses três textos aqui são didáticos, ó, para pensar práticas de ensino de ciências em sala de aula. Esse livro todo aqui é pensado em práticas. Esse aqui também. Eu tenho um capítulo nesse livro aqui. Que é o Ensino de Química. O que eu vou achar agora? Não sei. Estou sentada aqui para achar. Mas agora estão fazendo o de Física e a intenção depois é fazer o de Matemática. Então, sugiro que vocês acompanhem. Nessa mesma livraria da Física tem esse livro aqui, o Decolonialidades em Educação e Ciências, que é um livro também sobre os estudos decoloniais. Tem artigos tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista da sala de aula. O que eu escrevo aqui também tem uma perspectiva voltada para a sala de aula. É que são questões diversas. Não é só racial, não, viu, gente? Esses livros aqui. Os meus são de questões específicas. Cívicas, raciais ou interseccionais. Eu já vou mostrar um. Mas, por exemplo, Narrativas Femininas para uma Educação Decolonial. É um capítulo que tem aqui. As Quebradeiras de Corpo, não sei de onde, a Vassura, alguma coisa assim. Então, você vai ter trabalhos pensados a partir da questão dos hormônios. Aqui tem um trabalho velhíssimo. A Fada Madrinha na passabilidade, os hormônios no processo de transição hormonal de pessoas trans, né? Todos pensados para essa premissa da diversidade. Esse aqui foi a minha produção mais recente autoral do ano passado. É um livro... Esse aqui também é um Instagram de divulgação científica que eu tenho, né? Descolonial, Exame Underline Saberes. E aí, nesse livro aqui, eu vou trazer mulheres negras que foram fundamentais para o desenvolvimento das ciências biomédicas pesadas e suas tecnologias. E aí, entendendo essa mulher em perspectiva interseccional, que é esse atravessamento de classe, raça, gênero. E, por fim, eu sugiro esse livro aqui, que é bem recente, foi lançado em dezembro de 2020. É... Da Ana Maria Benítica, da Ana Maria Carnaval Benítica, do Mário São Camargo, da Inicéria Mauro, que são pessoas queridas, amigas, que é a trajetória de descolonização da escola do enfrentamento do racismo no ensino de ciências e tecnologias. É um livro da editora Nadial, que é uma editora negra, né? E que é voltado especificamente para questões raciais. Então, desses livros que eu apresentei, esse aqui é voltado unicamente para questões ativo-raciais, esse daqui, o Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência, que é um livro que eu lancei na Livraria da Física. Esse daqui, que eu lancei com a Patemária que a gente organizou, é um livro voltado fundamentalmente para questões ativo-raciais. E esse livro do Carlos Machado, que é um livro que infelizmente esgotou Gênes da Humanidade, mas ele vem de um PDF do livro, se não me engano, então vocês podem procurar aí nas redes sociais, Carlos Machado, que é um livro também voltado para questões etnico-raciais especificamente, africanas. Esses outros aqui trazem a bondade da diversidade pelo ensino de ciências como um mundo de um modo geral. Conteúdos cordiais, biologia humanizada para uma escola sem mordaça, conteúdos cordiais, uma química humanizada para uma escola sem mordaça, decolonialidade na educação e ciências, que é um livro do Turcinho, que é um coletivo de pesquisadores e pesquisadoras do Brasil e da América Latina. Eu fico por aqui para a gente ter meia horinha aí de diálogo, eu falei com a Gabi que a filha ela vai chegar na guarda, ela passa quatro dias com o pai, quatro dias comigo, ela vai chegar quatro horas da tarde, então, para a gente poder conversar um pouquinho aí. Obrigada, gente. Gabi, muito obrigada, uma delícia ouvir você, importantíssima a sua fala e as suas contribuições. A gente tem duas perguntas lá no YouTube, eu vou passar para você, a gente começa o diálogo. Ingrid Freitas perguntando, você diz que trouxe seus irmãos a fazerem faculdade, como você acredita que nós, enquanto professores, podemos trazer nossos estudantes para a faculdade e para o caminho do estudo, tendo em vista que muitos deles possuem a necessidade de emprego, do salário para sobreviver? A outra pergunta do Paulo Roberto, por que ainda é tão difícil conscientizar as pessoas da necessidade de políticas de ações afirmativas, pois o que mais se vê são pessoas reclamando das leis, mas achando que é reserva de vales? Ingrid e Paulo Roberto. Bom, a primeira questão da Ingrid, eu acho que tem duas frentes, não é, Ingrid? Uma que é a questão motivacional real, assim, a gente precisa motivar esse estudante para que ele sinta que é um espaço dele. Eu não sentia que a universidade era um espaço meu, né? Então, a gente precisa nessa escola básica criar referências, negras, né? Então, apresentar intelectuais negros e negras, enfim, invenções negras, tudo aquilo que a gente valoriza dentro da ótica branco-cêntrica, do que a gente positiva, do que a gente coloca nossa como é intelectual, a gente precisa mostrar pessoas negras fazendo essas coisas também, né? Para que as crianças, a juventude, ela veja nesse espaço um espaço que eles cabem, né? Ou seja, que há um reflexo de si, enquanto não tem representatividade, é um espaço do outro, que a gente está tentando a todo custo, como uma panela, atravessar o buraco de uma agulha, sabe? Então, a gente tem que construir relações de pertencimento, esse é o primeiro aspecto, que eu acho que é o que o professor, a professora, precisa pensar na sua prática cotidiana na sala de aula. o outro aspecto é um aspecto que infelizmente pode um pouco do nosso escopo individual, mas está presente no nosso escopo coletivo, que é a questão das políticas públicas, e aí já se vincula com a questão do Paulo Roberto, da gente pensar as suas afirmativas, é importante a gente pensar nisso, porque, Ingrid, não basta esse estudante entrar na universidade, às vezes é uma porta que dá no precipício, ele precisa entrar na universidade e ele precisa ter a garantia da permanência, por isso que é tão importante a gente falar de permanência quando a gente fala de ações afirmativas, que são políticas de permanência, são bolsas, eu saí da coordenação do PIBID justamente nessa virada do edital de coordenadora de 2015 a 2018, convivendo esse edital de 2014, uns quatro anos, e nesse mesmo contexto já lançam o edital de residência. Mas eu me recordo no PIBID, eu não sei como é a residência aí para vocês, mas eu me recordo no PIBID que o PIBID era, em certa medida, um espaço de acolhida desses jovens que ingressaram nas cotas em grande medida. Então, era uma política como se fosse uma só afirmativa, apesar de não ter um intuito, apesar de ter o intuito de pensar a formação inicial docente, de pensar o diálogo da universidade com a escola que sempre foi um diálogo muito enfraquecido, de estreitar essa relação, de estreitar esses laços, mas acho que acabou tocando lá numa outra ponta que era a permanência. Então, aqui no nosso perfil a gente tinha muito esse quadro de estudantes que dependiam muito da Bolsa, todo o processo de luta que a gente teve, ali já, dentro do governo de Dilma, inclusive, todos os atos que a gente teve de 2014 até 2016 para que isso fale certo, a mudança foi isso, que eu fiquei até 2018, que é quando surge o novo edital e a residência também surge nesse contexto, se não me engano. mas, enfim, de 2014 até 2016 foi a luta que a gente trava pela ampliação das políticas públicas, essa política pública e não pela redução, então é importante a gente pensar isso, porque senão não tem como manter esses estudantes lá dentro, sabe? Eu ia sair da universidade, eu não saí porque em um determinado dia numa prova de química geral e na orgânica que era uma prova de oito horas de duração, oito, dez horas de duração, já era a última prova do semestre, já era a terceira prova, já estavam todas, a turma lotada naquela prova, só tinha quatro pessoas fazendo a prova e eu comecei a chorar, 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 e a professora para e me pergunta, né, e me pergunta por que eu estava chorando se eu não estudei e eu respondo para ela, não professora, porque eu não tenho dinheiro de transporte e eu não aguento mais, e eu não aguento que era literalmente um erro por dia, por dia, uma luta, assim, uma energia que a gente, que eu demandava, gastava, para tudo, não era só a preocupação em estudar, não era só a preocupação nas disciplinas, as disciplinas de química, física, matemática, que já eram difíceis, né, mas era uma preocupação de estar ali o tempo todo, né, então, que bom, naquele momento a professora percebe que tem um problema, porque ela não conhecia estudantes como eu, passa a me dar o dinheiro de transporte aquele semestre, senta comigo, faz um currículo lá, e a gente submete projetos para a Pbic e bolsa permanecer, eu consigo as duas bolsas, mas só podia ficar com uma, escolhi a Pbic, e desde então, né, o auxílio de um governo progressista, eu passo a ter bolsa a minha vida toda, eu tive bolsa na graduação, bolsa no mestrado, bolsa no doutorado, até ingressar na universidade como professora, enfim, então, é fundamental, né, bandejão, né, restaurante universitário, rosúfila, era tudo muito difícil, terminava uma aula nove horas da manhã em Londina, para quem conhece Salvador, são bairros diferentes, para quem não conhece, e começava nove horas da manhã no Canela, na faculdade de educação, a mesma, outra alfa, mesmo horário, né, e aí, o que era que eu podia fazer, não ia gastar o transporte, eu ia andando, saía dez minutos mais cedo de uma aula, chegava dez minutos acasada na outra aula, para ir andando de um bairro a outro para poder fazer uma faculdade, não é justo para a gente formar na faculdade, a gente tem que viver uma odisseia desse grau, sabe, então, é muito importante que a política afirmativa de abertura de espaço, ela reverbere também na permanência, para que esses estudantes que precisam trabalhar, eu estou aqui hoje conversando com vocês, óbvio, porque eu tive muita força de vontade, muita garra, muito sangue do olho, mas eu nunca vou colocar o mérito só em mim, porque eu tenho a nítida lembrança de que eu ia embora da faculdade naquele dia e não voltava mais, a nítida, eu tenho a nítida hoje, lembrança, estou aqui porque eu estava, foi uma pessoa que tive sorte também, estava nos lugares certos, nas horas certas, com as pessoas certas, pessoas que me deram guarda-pó, que me deram óculos de laboratório, gente que me deu dia de transporte, gente que me emprestou computador para escrever uma dissertação de mestrado, porque eu não tinha computador para o TCC, andava com pendrive, pensava o dia todo que era que eu ia escrever no meu TCC, quando eu chegava na casa de alguém que eu via o computador, eu pedia, eu posso escrever aqui um pouquinho, porque o Labinc, que era o laboratório de informática e cursos de química, erradamente era muito utilizado para aulas de química, e aí a gente que precisava do computador para outras coisas, a gente não podia, então era lan house, era na casa das pessoas, era no estágio, tinha um estágio na faculdade particular aqui, quando não tinha ninguém para eu tirar as dúvidas no estágio, eu usava o computador para escrever o computador, para você ser, então não há meritocracia, não há, eu tenho plena consciência de que foi alinhamento cósmico mesmo, foi muita coisa, foi vontade, foi querer, mas foi a vida conspirando para que fosse, né, e é isso, Paulo, a gente, temos mais três perguntas, tá, Bárbara? Ah, tá bom, eu vou ser mais rápida nessas aqui, eu achei que só tinha duas, a gente precisa tirar do, principalmente desse jovem negro, dessa jovem negra, esse discurso falacioso de que cota serve, é um problema porque investe em cota, mas deveria investir na educação básica, um argumento altamente imbecil, falacioso, eu não digo que é um argumento burro, eu digo que é um argumento intencional, intencional mesmo, assim, enfim, fraco, porque uma coisa não escolhe a outra, você pode pensar as cotas para as pessoas que estão saindo agora da universidade e não vai ter condição de esperar a melhoria da educação básica, eu não posso simplesmente olhar para esse exército de jovens e dizer assim, se virem, a gente vai começar agora uma melhoria na educação básica, daqui a 20 anos a gente vai ter uma nova geração e vocês que não posso, então a gente precisa pensar em algo no curto prazo que atinge essa juventude que está aí hoje e algo no longo prazo, né, que são as mudanças na educação básica, no curso de formação de professores e professores. A outra dimensão é a dimensão de que é um problema cognitivo, né, a cota é você corroborar com a perspectiva de que pessoas negras elas são inferiores, não é do ponto de vista cognitivo, a cota ela é uma ação afirmativa que diz um reparo social de grupos minoritários que sofreram reflexos, né, de vilipêndios ao longo da vida, né, então são grupos sociais, a gente está falando aqui de um histórico social que nos colocou em determinados locais, eu não estou falando de mim, Bárbara, ou da pessoa X, a gente está falando de um coletivo, né, que foi retirado direitos, inclusive direitos de estar nessa universidade, nessa universidade que foi criada pelos nossos ancestrais, a primeira universidade do Brasil é daqui, né, é a FAMED, que é a Faculdade de Medicina da Bahia, que foi criada em 1808, em 1808, nós estávamos em contexto escravagista, foram os nossos ancestrais que construíram essa universidade bloco a bloco, mas se a gente pensar então atualmente a universidade moderna foi construída em África, a madraça de Al-Karouine em Fez, no Marrocos, é uma universidade que tem cerca de 200 anos de antecedência à Universidade de Bolonha, e é a primeira universidade do tempo contemporâneo que a gente tem, no século X, né, então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa pensar essas críticas, rebatindo essas críticas e fortalecendo a juventude para que ela, de fato, se utilize desse direito, adquirido. Obrigada, Bárbara. A gente tem uma pergunta do Wesley, nosso docente orientador. Gostaria de saber a opinião da professora sobre o documentário Amarelo, de Mestida, e caso ela tenha assistido a série Deus dos Americanos, o que ela acha da representação do negro na série? Temos também uma pergunta da Ana Lúcia, outra docente orientadora, de que forma você pensa em ensino de química, como um propulsor das leis 10.639 e 11.645. E, por último, queria fazer uma consideração a partir de um dado que você traz do IBGE, que apenas 10% das mulheres negras que ingressam no ensino superior terminam a faculdade. A gente tem um dado específico do curso de licenciatura em química do campus Duque de Cacias, que diz que a maior parte dos nossos alunos formados são mulheres negras. E aí, primeiro que esse é um dado que muito me alegra, eu faço parte do grupo de pesquisa de pesquisa trajetória formativa dos licenciados, dos licenciandas, e esse é um dado que me faz muito feliz. Mas eu sempre tento fazer uma ponderação com o seguinte, é um curso de formação de professores, ou seja, é um curso que no imaginário social e coletivo não é tão valorizado, é um curso na Baçada Fluminense, que é uma região periférica do Rio de Janeiro, e é um curso no Instituto Federal e não numa universidade. Então, eu acho que a gente precisa coadunar esse dado com esses atravessamentos, pensando que talvez elas não estejam cursando o curso que sempre fizeram, foi o que foi possível naquele momento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. E chegou uma outra pergunta aqui, um comentário do professor José Ricardo, que diz o seguinte, professora Bárbara nos faz refletir muito, talvez por condições não obtidas, propostas por nós, não nos faça ver e muito menos perceber o sofrimento de pessoas que estão do nosso lado. Essa é uma luta de todos, a igualdade. Então, Terrino, as considerações e perguntas aqui, passo novamente a palavra para você. Ok, Gabi. Sobre a primeira questão do amarelo do Emicida, é óbvio que eu assisti e me emocionou, assim, acho que o documentário, a dimensão da ancestralidade está muito presente no documentário, uma dimensão quilombista também, ou seja, me fugiu a expressão da Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe. Então, o Emicida demarca muito fortemente isso quando ele vai visitar a Carolina Maria Jesus, nesse documentário, Lélia González. Ele, sendo uma figura das artes, ele vai para uma outra dimensão de mulheres negras, de pessoas negras intelectuais que produziram em um outro espaço, inclusive acadêmico como a Lélia, a Carolina Maria Jesus, nesse momento, agora também se torna acadêmica, porque a Federal do Rio de Janeiro deu título de doutora na descausa. Eu acho importante, eu gostei muito dessa transição temporal que nos dá uma dimensão de que nossos passos, nossa luta não começa aqui, militância não começa aqui, que antirracismo não começa com a morte de George Floyd em 2020, em junho de 2020, em Minnesota, eu gosto muito desse marcador e gosto de um marcador daquilombamento, de como que a gente está em coletivo, de como que a gente se move em coletivo, de como que altamente suicida para uma pessoa negra ela se mover só na sociedade. A outra série eu realmente não conheço, eu sou uma pessoa que tem um problema, mas minha filha vai chegar e a televisão depois de quatro dias vai ligar aqui em casa na Netflix, ela vai ficar assistindo as coisas que ela gosta, a Casa Mágica, né, Gabi, o Carnetto, ela gosta de YouTube também, ela assiste Maria Clara JP, enfim, ela tem dois anos e nove meses, quase dois anos e dez, né, meses, e aí ela já diz o que ela quer, o que ela não quer, eu quero isso, eu quero aquilo, então eu ligo a TV quando ela chega, eu até já tentei, eu sei que é importante a gente assistir a televisão, mas já fazem sete anos que eu não assisto e eu sou uma pessoa muito operativa, assim, de correr, de pedalar, de dançar, de fazer, de me movimentar, né, quando eu não estou aqui produzindo aqui, escrevendo, fazendo minhas coisas na universidade, eu estou me movimentando, então eu tenho uma dificuldade muito grande de estar diante da TV até para assistir séries, então é um problema muito grande meu, porque minhas turmas demandam, inclusive, as pessoas perguntam sobre séries, me sugerem séries nas redes sociais, ontem mesmo um amigo me sugeriu uma série cubana, enfim, e eu tenho dificuldade, eu peço desculpa, viu? Há outra questão sobre as leis 10.639 e 10.645, né, vamos pensar no ensino de química como o próprio sou, nossa, tem muita coisa, muita coisa, eu vou te sugerir, não sei se você tem Instagram, no meu Instagram, na bio, eu coloquei um link com vários artigos meus, e aí tem vários artigos que tem proposições pedagógicas para o ensino de química a partir dessas leis, sabe? Tem muita coisa, eu vou, por exemplo, aqui os capítulos dos livros não estão lá, né, então vou falar, isso é falando de mim, tá certo? Mas tem grupos na química, o grupo de Goiás, né, da UFG, coordenado pela professora Ana Benite, trabalha com isso, na Lúcia tem os livros também. O Berlândia, a gente vai ter o professor Juliano Pinheiro, a professora Aniceia Mauro, o professor Guilherme Rodrigues Filho, da química também, né, aqui na Bahia a gente tem o Edicina, eu, a Paloma, também trabalhando, né, pensando a química a partir dessas questões, enfim, temos, aí, enfim, ou talvez a química, as pessoas que eu conheço daí só trabalham mais com a questão dos direitos humanos, de uma química humanizada por meio do teatro, por exemplo, o Leonardo Moreira, né, de Macaé, da Federal do Rio de Janeiro, mas ele tem inserções também com as temáticas das relações interraciais, mas aqui, por exemplo, o capítulo que eu coloco aqui é Catadores de Lixo e a Questão Racial no Brasil, o Enfoque Química e Social da Problemática do Lixo, aí, nesse outro daqui, é um artigo que a gente ensinar, é, a gente ensinar a transformação da matéria, transformações físicas e químicas, a partir da transformação da matéria, o lixo, a partir da reciclagem do lixo, e a gente vai discutir racismo, várias questões, nesse outro aqui, o capítulo que eu tenho, é o crime de nascer negro no Brasil, uma proposta antirracista no ensino da química forense, então, a gente vai para ensinar o ensino, né, da química forense, a partir do princípio ativo do luminol, das reações de criminos na essência, para discutir essa coisa do preto enquanto criminoso, do estereótipo do criminoso, do crime que acontece na favela, e por que não tem esse processo investigativo na favela, morreu na favela porque estava envolvida e a polícia não está ali, inclusive, às vezes, muitas vezes, é a polícia que mata, então, a gente faz essas discussões aqui, mas tem discussões potencializadoras, eu acredito, né, e aí tem muitos artigos, lá, enfim, no ano passado, eu publiquei o A Química Ancestral Africana, o Péredo das Artes Práticas da Química Ancestral Africana, no, na Redequim, tem um artigo de 2019, né, que é a Escola Democrática para o Ensino das Nações Articorraciais, na Rebepec, enfim, tem muita coisa lá, tem o último, que é Pós-Verdade para Quem, ensaio sobre uma ciência racista que publicamos eu, a Catemaria e o Alambrito, né, ambos da Física, mas eu trouxe ali elementos da Química também, então, temos coisas, hoje a gente realmente não tem mais, minha irmã, a justificativa de que aí falta material, aí realmente ou falta ouvir falar de, falta formação, né, ou falta vontade mesmo da gente correr atrás porque as coisas estão aí, e nesse cenário de pandemia, então, que a gente acabou entrando nessa ótica virtual, né, encurtando as distâncias e dialogando com pessoas, com referências, ouvindo cotidianamente, né, é isso. Agradeço muito, né, a fala do professor, sobre essa questão de muitas vezes a gente estar ali ao lado e não perceber. Meu orientador do doutorado, ele ficou muito chocado com a minha história quando eu fiz o concurso, e quando eu fiz o concurso eu tive que escrever o memorial para o concurso, e no memorial ele pediu para ler minhas coisas, e aí ele leu minha história, ele não sabia quem eu era, e eu já era professora da universidade, já era orientada dele, ele me conhecia desde a graduação, além o tempo todo do lado a lado, mas, né, às vezes a gente não sabe onde o carro está apertando, mas a pessoa está ali do nosso lado, né, então é sempre muito importante a gente partir da premissa da empatia, né, porque a gente realmente não sabe o que o outro vive, né, e sobre a questão que a Gabi traz, eu acho que os próprios elementos que você já apresentou, óbvio que é um dado que me deixa muito feliz, né, porque eu não vejo segunda categoria em nenhuma instância no Instituto Federal com relação às universidades, né, pois é, eu fico muito feliz com isso, acredito que esses marcadores regionais, né, de estar na Baixada Fluminense, aqui na UFBA também a gente tem dados de que pesquisas mostrando, né, pesquisas internas da própria universidade, da PROAI, de que cotistas têm as maiores notas nos primeiros, nos anos de ingresso, tipo, nas matemáticas, nos cálculos, né, então, a gente tem resultados muito positivos, né, agora, de fato, a colonialidade e o racismo, ela aniquila possibilidades, inclusive, de vidas futuras, não é só, você fala uma coisa que me recordou a minha história, não é apenas, Gabi, tipo, eu sonhei em fazer uma coisa, mas isso aqui foi o que deu, é não conseguir sonhar, sabe, é de uma crueldade, por exemplo, eu, quando eu estudava no Cefete, eu, eu fiz o ensino médio regular, eu era muito apaixonada por química e matemática, química e matemática, eu me divertia fazendo listas de exercícios e, sem olhar, gabarito, fazia tudo, quando terminava, eu olhava o gabarito, e a minha diversão era ver o que eu acertei, se eu acertei tudo, então, para mim, era muito divertido realmente isso, e quando eu fui me inscrever no vestibular, eu, eu fiquei muito na dúvida, eu, eu tinha dois professores homens, um de matemática e um de química, e eu comecei muito com os dois ali, até eu apagar as luzes da inscrição, é para saber se eu fazia licenciatura em matemática ou química, porque para mim, eu tinha que escolher ou matemática ou química, e quando eu entro no curso de química, aquelas 40 pessoas, a primeira reunião que a gente teve com o colégio de ato perguntou, quem é que quer fazer bacharelado, e a gente levanta a mão, quem é que quer fazer química industrial, um bocado de gente levanta a mão, quem é que quer fazer licenciatura, eu fui a única de 40 pessoas a levantar a mão, e aí, no ano passado, eu consegui fazer uma síntese sobre essas questões da minha vida, meu irmão formou em engenharia, né, pois é, meu irmão formou em engenharia, e aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, né, cara, eu era apaixonada por química e matemática, porque diabo, eu não fiz engenharia química, porque nunca passou pela minha cabeça fazer engenharia química, porque toda aquela minha turma do Cefete se dividiu nas culturas bachareliscas, no direito, na medicina, e na engenharia, e eu era a única pessoa da turma que estava querendo ter docenciatura, porque eu me via na docência, porque eu vi professoras negras no meu contexto de favela, quando eu estudei na Fazenda Grande do Retiro, na Liberdade, que era o bairro daquela época mais negro da América Latina, que é onde fica o Curuzul, o Ilé Alê, é onde eu estudava antes de estar no Cefete, né, então, eu me via, eu não conseguia me projetar, o Óbvio, quando acabaram os cálculos do meu curso de Química, eu fiquei arrasada, fiquei triste, né, o Óbvio era o Tefete de Engenharia Química, mas a impossibilidade do sonho não me colocou nesse lugar, óbvio que eu não sou uma pessoa frustrada hoje, né, eu sou uma pessoa muito feliz com minhas escolhas, mas eu entendo hoje as minhas escolhas, de onde que elas partiram, de uma dimensão sócio-racial, inclusive. E aí eu concluo aqui agradecendo muito essa possibilidade de interlocução, agradecendo muito o convite do Residência Pedagógica, em especial, da professora Gabriela, agradecendo todas as professoras, os professores, tanto do Instituto Federal, quanto das demais escolas da rede básica que estão aqui presentes, os estudantes que estão aqui também, os residentes, enfim, agradeço muito e sugiro fortemente que vocês busquem quem já não buscou, quem já não está em processo, quem está em processo que continue, mas quem ainda não iniciou, que inicia urgentemente, porque a gente, enquanto professor, enquanto professora, muitas vezes, a gente reproduz as operações da sociedade, porque elas são estruturais e é isso que faz com que a manutenção desse estado de coisas se dê dentro do espaço escolar, porque quem educa os educadores? Então, a gente precisa, a gente precisa pensar essa desconstrução a partir de nós, para que a gente possa também promover esse processo de reconstrução no outro. Então, obrigado. Nossa, Bárbara, é inspiração demais de ouvir você. Peço mais uma vez desculpa pelos atropelos do início, agradeço a paciência que você teve e quero te dizer, sim, que a sua fala é necessária, a sua fala desacomoda, a sua fala provoca e é isso mesmo que a gente precisa, especialmente no curso de formação dos professores. Acho que essa é a sua questão final, quem educa os educadores. É isso, é para a gente sair daqui cantando, refletindo. Muito obrigada por ser você, por você fazer o que você faz, por você trazer essas reflexões e eu espero, em nome de todo o grupo, que seja esse o primeiro momento de muitos. A gente quer muito mais Bárbara Carini no IFRJ com a gente. Está todo mundo parabenizando no YouTube, aqui no chat, dizendo que foi um excelente momento. Muito obrigada, muita gratidão em nome de todo o grupo. foi excelente para a gente ter você conosco. Um beijo grande. Beijo, minha querida. Beijo, minha gente. Muito obrigada, Axé. Um abraço. Um abraço. E aí Obrigado.